Fala galera, hoje a operanda é diferente, eu aparecendo aqui, fiz a estratégia pelo celular, então tava aqui parada, tava aqui esperando, tomei um chá de cadeira aqui, então aproveitei pra testar o nosso simulador no celular e deu muito certo, então fiz a estratégia que eu sempre faço, vai aparecer aí na tela pra vocês, peguei o rompimento dos dois minutos, então coloquei uma compra na máxima do dia, dos dois minutos, nos 27, a máxima tinha sido 26,50 até o momento, e coloquei uma venda na mínima do dia, a venda na mínima tá aí cancelada, vocês conseguem enxergar aí na lista de ordens, e vendi nos 29, então dois pontinhos, operando 10 contratos do cheio, que é o DOLK16, isso você consegue através do MaxTrader, então se você tiver no plano MaxTrader, você consegue operar ou 50 mini contratos ou 10 do cheio, é a mesma coisa, e se você tiver no treino livre, também você consegue 50 mini contratos ou 10 do cheio, então gente, operar não é difícil, você precisa achar o seu setup, montar a sua estratégia e colocar ela em prática com volume, então a grande vantagem de uma mesa é essa, com a mesma estratégia, essa estratégia levou segundos, quanto mais dinheiro você colocar nela, mais dinheiro você vai fazer, então se eu tivesse operando, por exemplo, 50 contratos do cheio, eu teria ganho 5 vezes mais, essa estratégia que levou segundos, deu 1.125, então olha só como é só treinar, estudar bastante, e daí você colocar em prática o que você aprendeu, perfeito? Essas e outras dicas todos os dias no operando, se você ainda não faz parte da nossa equipe Atom, corre lá no nosso site, se inscreve, se você não conhece nada de mercado financeiro, não se preocupe, a gente preparou um conteúdo bem legal, didático, todos os vídeos, hangouts, apostilas, tudo para você aprender como realmente funciona e como ser um day trade, que é o que a gente faz, comprar e vender no mesmo dia e de preferência no mais rápido possível para ninguém passar muito calor, para ninguém ficar muito ansioso, então tem todas as informações lá, você pode começar pelo treino livre, aí depois você vai para avaliação, sendo avaliado, foi aprovado, bateu as metas, você vai fazer parte da nossa equipe e operar capital de verdade, e daí sim, o céu é o limite, quanto mais você mostra consistência, mais capital a gente te dá e melhor você vai, certo? Então, dá para operar também pelo celular, sem desculpas, o simulador funciona tranquilamente, sem delay, eu estou muito satisfeita com isso e consegui mostrar a estratégia para vocês, e é isso gente, existem inúmeras formas de operar, tá? Então vocês vão aprender lá no nosso curso análise técnica, daí tem MSCD, IFR, tem várias coisas que vocês podem usar, linha de tendência, leitura dos candles, então tem várias coisas que vocês podem usar, encontre o seu setup, descubra um que dá certo, foque nele e faça todos os dias, é isso que vai fazer vocês ganharem GM, fechado? Então, tá aí o operando.